Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom, o vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, eu vou ir no mercadinho fazer as compras do mês, gente, isso mesmo, porque, gente, olha só o estado que tá aqui na geladeira, não tem nada, só tem esses doces aqui, ó, moedas de chocolate, pirulito, só doce e não tem mais nada, gente, mesmo, não tem nada. Ó, tem um pouquinho de Coca-Cola, ali tem uva passa e mais nada, entendeu? Tem suco de geleia e só isso aqui que tem aqui na geladeira. E aqui embaixo, gente, no armário, ó, também não tem quase nada, ele tem potinho de biscoito, remédio e fubá, só isso de comidinha que tem aqui em casa. Então, eu vou lá no mercadinho fazer as compras do mês, já vai deixando o seu like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. O Instagram do beijo vai estar aí na descrição. É, gente, eu vou tá levando essa cestinha aqui pra eu fazer as comprinhas, mas como eu sei que ela não vai dar, gente, porque comprinhas do mês, né, é muita compra, muita compra, muita coisa. Aí eu vou levar também essa saquinha aqui pra eu colocar as coisas aqui dentro, tá? Então, é isso, gente, vamos lá. Vamos indo, os babies vão ficar com a dona Rebeca, que já tá aqui em casa lá com ele lá no quarto, que é a babá deles, tá? Pra quem não sabe. E agora, então, eu vou lá. Gente, eu já tava esquecendo o dinheiro, né, que eu não posso esquecer, eu vou levar. Gente, eu acabei de chegar aqui no mercadinho e tem muitas novidades, vamos lá ver. Bom, gente, eu vou começar, então, pelo essencial. Ó, aqui tem arroz, vou tirar já a bolsinha aqui da minha cestinha pra eu ir colocando as coisas. Aqui tem arroz, ó, um quilo de arroz, ó, é um quilo mesmo, um quilo de arroz. Já vem lavado, dessa marca Palmares, que é a marca que eu costumo usar. Eu vou levar esse arroz aqui, né, um quilo mesmo, tem que ser muito arroz pros babies lá em casa, né, que são muitos. Agora, aqui temos feijão, feijão preto, dessa marca Bom Chef, também é um quilo. Vou levar também esse feijão aqui, que é essencial, essas coisas, né, gente, não pode faltar. Aqui temos leite, dessa marca Sol da Manhã. Vou levar também essa caixinha aqui de leite, né, gente, porque não pode faltar lá em casa também, porque os babies amam leite. Aqui nessa parte tem ervilha, ó, eu vou levar também, porque eu gosto muito de botar ervilha nas comidas. E aqui tem maionese, eu vou levar também, tava até pensando na maionese, porque eu vou fazer uma coisa muito gostosa com ela. Vou gravar um vídeo e vocês vão ver aí logo, logo no canal, tá bom? Aqui temos ketchup, mostarda, creme de leite e vinagre, né. Eu vou levar o ketchup, mostarda eu não vou levar porque os babies não gostam, gente, tá? Vou levar creme de leite, ou porque eu tô quebrando o mercado aqui, peraí, ninguém viu. Vou levar esse vinagre, tá tudo caindo, gente, meu pai amado. E, bom, vamos agora para as próximas coisas. Aqui tem molho de tomate, massa de tomate e aqui também é massa de tomate, mas essa daqui é menor. Eu vou levar essa menorzinha aqui mesmo, tá, gente, porque ela é menor, não precisa também desse daqui. Se precisar também eu venho aqui no mercadinho quando eu precisar. Aí aqui tem batata palha. Eu vou levar porque a batata palha acabou quase toda lá em casa quando eu fiz estrogonofe, né, que tem até um vídeo no canal. Então eu vou levar essa batata palha aqui. Aqui tem achocolatado. Eu vou levar porque os babies amam achocolatado. Ainda mais de ouvir agora que tá estudando, né, ele tem que... Ele leva também para a escola, que é pronto, é só beber. Aqui tem nescau, eu vou levar, mas o nescau eu vou colocar nessa daqui, nessa sacolinha maior, né, gente, porque senão vai lotar a cestinha muito, muito rápido. É, gente, eu coloquei o nescau e a maionese aqui dentro da sacola, que são coisas maiores, né. Então eu deixo aqui as coisinhas pequenininhas. Vamos continuar com nossas comprinhas. Bom, aqui nessa parte tem os sucrilhos, ó. Eu vou levar, gente, sucrilhos, que os babies gostam, acabou lá em casa ontem de ontem, sucrilhos, que eles tomaram de café da manhã. Aí aqui também tem sal, 500 gramas de sal, vou levar sal. Açúcar, um quilo de açúcar, ó. É, gente, açúcar tem que ser mais que sal, porque lá em casa eles comem mais açúcar do que sal. É, gente, são umas formiguinhas. Aí aqui tem alho socado, gente, esse alho aqui é muito bom, porque ele já vem socado. E eu gosto bastante, eu compro mais assim mesmo, porque não tem trabalho de ficar socando o alho, né, pra botar no arroz e tudo mais. Aí aqui tem coco ralado, nordeste, ó. Eu vou comprar também, gente, porque eu tô pensando em fazer uma sobremesa pros babies, que é uma coisa que vocês vão saber também, que quando eu fizer eu vou gravar um vídeo. Então, aguardem. É, aqui tem, o que que é isso? É, ah é, eu tô, meu Deus, eu tô viajando, gente. É palmito, esse palmito aqui, eu até comprei um potinho desse, quando eu fui fazer os omeletes. Lembra de vários sabores pros brancos, que eu também usei palmito. É, dessa vez eu não vou comprar, não. Então, o palmito fica pra próxima. É, deixa eu ver. Aqui tem milho de pipoca, gente. Eu vou levar também, que os babies gostam de pipoca, né, às vezes de noite mesmo, pra ver um fumizinho é bom. Inclusive, eu até usei, eu até, a última pipoca que tinha, eu usei pra fazer o pipoca no cineminha dos babies. Vamos, então, pras próximas coisas. Aqui tem carne moída. Ó, gente, carne moída. Que vem assim, agora tá em embalagem aqui. É, um quilo de carne moída. Eu vou levar essa carne moída aqui. Nossa, a cestinha também já tá ficando meia cheia, né? Aqui tem contra filé picadinho, ó. Eu vou levar também, que eu gostei muito da última vez que eu comprei, né? É, aqui tem ovos. Claro que eu vou levar, né, gente, se precisa de ovos. Aqui tem bacon. Eu vou levar esse bacon também. Eu achei muito legal, gente, que agora o bacon vem em embalagem, ó. Que antes o bacon vinha no saquinho, assim, né, que você pedia. E aí eles botavam no saquinho, mas agora vem em embalagem. Muito legal. Vou levar esses estiquem aqui também, que os babies gostam. Que é franguinho, né? Aqui tem uma salsicha. Eu vou levar essa salsicha aqui também. Aqui tem camarão. Eu não vou levar esse camarão, gente, tá? Não vou. Aqui tem papinha congelada, gente. Só tem de uva aqui, que é doce, né? Os babies comeram. Tinha lá em casa, mas os babies comeram ontem. De lanchinho da tarde eu dei pra eles. Então eu vou levar essas aqui, porque eles gostam bastante. Então vamos pegar as outras coisas. Gente, eu acho que eu vou levar o palmito também. Porque os babies gostaram tanto do omelete, né? Que eu acho que eu vou levar. Vou colocar aqui na sacolinha. Vou levar o palmito, então. Aqui nessa parte tem os frios, né, gente? As coisas frias, ó. Que legal. Aqui tem lasanha, ó. Os babies nunca comeram lasanha. Aqui tem lasanha bolognesa, gente. É uma delícia essa lasanha. Eu amo. Vocês gostam de lasanha? Deixa aí nos comentários. Eu gosto muito. Eu acho que os babies vão gostar também. Vou levar, que é muito simples, né? É 12 minutos no micro-ondas só. Só botar no micro-ondas. Mas como eu não tenho micro-ondas, dá pra fazer no forno também. Então eu vou estar fazendo no forno. Vou levar também, ó. Acho que os babies vão gostar. Botar aqui. Pronto, gente. Coloquei a lasanha ali. Aqui tem batatas. Aquelas batatas congeladas, sabe, gente? Vem aqui nesse saquinho. Vou levar também a batata. Gente, nessa parte, ó, tem requeijão, tem iogurte, tem suquinho de uva, que já vem pronto. Eu vou levar o Danone, né, que é o iogurte. Fazer minhas coisinhas, né, gente? É, vou levar requeijão também, ó. Tem esses dois aqui. Essas duas marcas. Eu vou levar esse daqui, ó. Tem uma vaquinha. Vou levar então. Acho que eu vou colocar também aqui na sacolinha, né, gente? Essas coisas aqui. Pronto. Aí eu vou levar esse suquinho de uva que já vem pronto. Que eu gosto muito de dar pros babies. É que dá aqui. Tem aqui guaravita. Vou levar pra eles também, gente. Pra eles estarem bebendo aí de lanchinho, né? Às vezes quando tu quer fazer um lanchinho. Que tem guaraná, ó. Tem guaraná, mas eu não vou levar guaraná. Eles têm que parar um pouco de tomar essas coisas, gente. Coca-Cola. Tem até o restinho da geladeira lá em casa, mas eu não vou levar, não. Tem esse suco de laranja. Também vou levar esse daqui, que ele é natural. Então eu vou levar. Que tem esse biscoitinho de clube social, gente. Que é muito gostoso, né? O João Vitor ama esse biscoitinho. Sofia também gosta, mas João Vitor gosta mais. Vou levar também pra eles tomarem de lanchinhos. O ceixinha tá ficando cheio, hein, gente? Aqui tem biscoito de creme crack, eu vou levar. Aqui tem essas bolachas de água e sal também, eu vou levar. A gente comprou no mercado todo, né? Mas enfim. Aqui tem caldo de galinha, ó. Tem dois. Eu vou levar porque esse acaba muito rápido. Pelo menos lá em casa acaba muito rápido. Aqui tem bis. Bis eu vou levar também. Pros babes. A gente tá enchendo. Aqui tem cookies de chocolate. Também vou levar. Gosto de estar dando pra ele, né? De lanchinho e tudo. Aqui tem esse biscoitinho, gente, de creme cracker. Aqui já vem com manteiga, mas eu não vou levar não. Já peguei um pacotinho, né? Então não. Aqui tem kitiquete de chocolate, mas eu não vou levar não. Tem canela em pó. Eu vou levar pra, como eu disse, fazer uma sobremesa, né? Que eu falei que é a mesma com coco ralado. Olha que legal. Bolinho de coco, gente. Aqui eu só vim de chocolate, mas agora tem de coco também. Eu vou levar esse bolinho de coco também. Pros babes. Eles vão ter que dividir. Aqui tem miojo de galinha caipira. Eu fiz pros babes. Meu miojo do dia gostaram bastante. Então eu vou levar esse aqui também. Gente, olha só. Tá enchendo já aqui as coisas. Agora eu vim aqui pra parte de frutos e legumes pra comprar também. Os veículos não podem só ficar comendo besteira, né, gente? Então vamos lá. Vou pegar o saquinho aqui. Oi, Angela. Tudo bem? Oi, Aline. Tudo bem sim? Como que você tá? Ai, eu tô bem também. Eu vim comprar umas frutas, sabe? Fazer aquelas comprinhas, né? E frutas pra ficar saudável e tudo. É, eu também vim fazer as comprinhas do mês. Como que tá o Léo? Ah, ele tá bem, né? Muito bagunceiro. Fazendo muita bagunça. Que nossa. Mas ele gosta muito de ver desenho. Então isso interte ele. Como que tá o Jão Vitor, a Sofia e a Mané Vitória? Tão bem. Tão bem. Tão também muitos apegas. Ai. Manda um beijinho pra eles, tá bom? Tá bom. Pode deixar. Ai, eu vou ali rapidinho, né? Que eu vou ver se eu compro um shampoo ali. Eu vou lá. Tchau. Tchau, Aline. Deixa eu ir lá. Gente, eu encontrei uma amiga aqui no mercadinho. O nome dela é Aline. Ela tem um filho chamado Léo. Que é amigo do Jão Vitor, né? Bom, vamos lá então continuar nossas comprinhas, tá? As coisinhas já tá cheias aqui, ó. Ai, ai. Aqui tem, ó, gente, frutinhas e legumes que ficam separados. Aqui tem os saquinhos, ó. Pra colocar aqui nesse eu vou botar legumes e nesse eu vou botar frutinhas. Vai ser um pouco difícil de pegar, mas vamos lá, gente. Eu vou pegar, gente, as frutinhas e depois eu vou colocando no saquinho. Eu vou levar banana. Bananinha, vou levar. Aqui tem outra banana também, eu vou levar. Levar muitas bananas, gente, porque os bebês amam banana. Eu vou levar abacaxi, ó. Vou levar muita fruta, gente. Pera também eu vou levar. Vou levar duas peras. Levar melancia, ó. Eu vou levar mamão, uva, abacate, limão pra fazer suco, que é muito bom, né, gente? Vou levar... Ah, deixa eu ver. Goiaba? Acho que não. Maçã e maçã verde. Laranja. Vou levar também. Morango. Também vou levar. A gente tá comprando no mercado todo, né? E essas frutinhas que eu vou levar. Agora eu vou botar tudo nesse saquinho. Gente, eu coloquei tudo aqui nesse saquinho, ó. Depois dessas coisinhas eu tenho que levar pra pesar. Eu vou colocar aqui dentro dessa bolsa. Ó. Azul já é uma maçã aqui. Eu vou botar aquela aqui dentro. Prontinho, gente. Agora eu vou pegar os legumes. Eu vou levar de legume. Aqui tem, ó. Brócolis aqui nessa cestinha. Brócolis eu acho que eu não vou levar não, gente. Eu vou levar... Deixa eu ver. Pimentões. Eu vou levar que eu tô pretendendo fazer uma coisinha com eles. Cenouras. Aqui tem chuchu também. Eu vou levar. Aqui tem alface. E aqui tem tomate. Eu vou levar essas coisas. Ó, gente. Eu peguei, ó. Depois tem que levar pra pesar. Vou deixar aqui. Agora, gente. Aqui é como se fosse uma parte padaria aqui, sabe? Eu vou... Tem pão, tem essas coisas. Eu vou levar esse pão aqui de forma. Que as vezes amam. Vou colocar aqui. Tem que caber, gente. Porque... Vou levar esse pãozinho e esse croissant. Aí aqui tem chá de hortelã. Eu não vou levar porque lá em casa ainda tem uns potinhos. Eu vou levar queijo, presunto e mortadela que também tem aqui. Acho que aqui é só, gente. Agora a gente tem que ir lá comprar ração. Gente, nessa parte aqui, ó, do mercadinho vende ração de cachorro, ó. Que precisa, porque agora lá em casa tem um cachorrinho, né, gente? O terça-feira é o cachorrinho dos babies. E ali também tem, ó, shampoo. Mas eu não vou levar o shampoo, não. Vou levar essa raçãozinha aqui, ó. Da marca Pet Dogs. Aqui tá escrito todas as raças, filhote ou grande. O melhor para ser o pet. Eu amei, gente, esse desenho de cachorrinho. Aí aqui vem muita raçãozinha, ó. Que tem alguns cuidados. Eu vou levar. Prontinho. Agora é só levar lá pro caixa, hein? Aqui, moça. Tá as coisinhas aí. Ah, oi. Pode deixar. Pera aí que eu vou passar tudo. Pi. 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 Pronto. Passadinho. Quanto deu, moça? Deu duzentos e dezesseis reais. Aqui, moça. Pode ficar com o troco. Muito obrigada, senhora. Pode ir. Tenha uma boa tarde. Tchau. Obrigada. Que boa pessoa. Ai, até que enfim cheguei em casa, gente. Eu não tava cansada já, viu? De trazer essas coisas. Ainda bem que um moço me ajudou a trazer as coisas até em casa, gente. Bom, então já cheguei em casa. E agora eu vou guardar todas essas comprinhas. Mãe, mãe, me pega, me pega. Ai, João Vitor, o que que foi, meu lindinho? Nossa, mãe. Deixa eu ver quanta coisa gostosa você comprou. Mãe, o que que é isso aqui, ó? Isso não é ir, filho. Isso se chama lasanha, meu amor. Vamos fazer pra vocês uma hora. Tá bom. Quanta coisa legal, gostosa. Mãe, você trouxe bolinho de coco. Não acredito. É, mas é pra vocês dividirem, tá? Tá bom, mãe. Ai, eu vou contar pra menina. Mãe, tchau. Tchau, meu amor. Gente, é muita coisa que eu comprei, né? Eu vou guardar as coisinhas nas fruteiras. Vou guardar tudo. Opa, que eu tô bagunçando já a minha cozinha aqui. Vou guardar tudo no seu devido lugar. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Talvez eu grave um vídeo arrumando essas comprinhas nos lugares, tá? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o like. Compartilhem o vídeo pra todos os seus amigos. Ativem o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Um super beijo e tchau, tchau.